Oh 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 Om Lakshmi Nutre minha vida o seu cantar o de ouro Om Lakshmi Nutre minha vida o seu cantar o de ouro Om Lakshmi Nutre minha vida o seu cantar o de ouro Om Lakshmi Nutre minha vida o seu cantar o de ouro Om Lakshmi Nutre minha vida o seu cantar o de ouro Om Lakshmi Nutre minha vida o seu cantar o de ouro Om Lakshmi Nutre minha vida o seu cantar o de ouro Om Lakshmi Nutre minha vida o seu cantar o de ouro Om Lakshmi Mãe da fortuna e da beleza Rainha universal Dai-me o poder do amor Atendem nossas preces, a vitória nos concede Protegem nossas crianças, são o ouro da família Libertai-nos da vareza, do apego e a incerteza Prosperidade e abundância são a nossa natureza Filhos do Sagrado Om Sou filho da conceição, trago o elo da integração Simplicidade, boa bondade, faz crescer a união Salve os santos e orixás, os devas e toda fraternidade branca Xamanismo, integração, todos os reis em união Xamanismo, integração, todos os reis em comunhão Sou guerreiro de dragão, trago no peito um leão, um gideão Trago no sangue minha mãe terra e na luz da minha alma Meu pai celestial Trago a força do trovão, o amor da conceição A quem oferta esta canção Filhos do sagrado, o amor 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 Se desvenda dos conceitos, vive em si para o final Se desvenda do apego, é hora de se libertar Filhos do sagrado, o amor Filhos do sagrado, o amor Filhos do sagrado, o amor O LACIME O LACIME O LACIME O LACIME O LACIME O LACIME A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL